E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos lá para o Sobemolestia, esse provavelmente seja o último, se não o penúltimo episódio dessa série. Que na verdade, a gente vai descobrir se a gente avança, se a gente ganha essa primeira divisão, se nós somos rebaixados ou se nós ficaremos na primeira divisão. Nós estamos atualmente com 3 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas e temos 4 jogos restantes, precisando fazer 5 pontos. Eu acho que dá, pelo menos para não ser rebaixado, mas vamos lá. Eu estou numa maré de azar que vocês não tem noção. Eu estou jogando aqueles campeonatos que você pode jogar com um time normal sem nenhum requerimento e eu não estou conseguindo ganhar. Está realmente muito difícil para eu ganhar. Eu não sei o que está acontecendo, mas faz parte, né? Esse último jogo aí, estava 4x4, um jogo empatado, pegadíssimo. O que aconteceu? Foi para os pênaltis, eu peguei dois pênaltis do cara. No meu último chute, o FIFA caiu, disse que deu um erro e que enviaria um relatório para a EA. Ou seja, o FIFA fechou no meu pênalti e eu não ganhei o jogo e acabou dando desconexão para mim ainda. Mas é isso aí, o FIFA é isso. Não tenho o que reclamar e eu espero que o 16 eles corrijam alguns bugs aí, né? Agora vamos lá para o jogo. Encontramos o adversário, Wanderson Badge. Opa, deixa eu mudar o uniforme aqui. O cara vem no 4-3-3, que é uma formação que tem bastante dificuldade, tem 86 de classificação. E olha o timaço do cara, velho. O único ali que eu não gosto é o Ozio, mas o cara tem Iniesta, tem Neymar, tem Agüero, tem Quadrado, tem Di Maria, Company. Ele tem Sérgio Ramos, que é meu terror ali na zaga. Ele tem Courtois, então tá difícil. Tá difícil. Vamos lá que o nosso time também é bom. Vamos tentar. Ah, não consegui. Ih, aí é gol. Aí não tem o que fazer. Na trave, velho. Inacreditável, inacreditável. Não tinha o que fazer. Eu tentei mudar... Ah, filho de uma puta. Tá, eu tentei mudar ali de jogador, mas infelizmente ele não selecionou o jogador que eu tentei selecionar. Passa, velho. Oh, meu Deus. Aí é caixa. Aí é caixa, meu filho. Aí é caixa. O que é isso? Eu não sei, cara. Esse campeonato... Eu não sei o que acontece comigo nesse campeonato, que parece que quando eu entro lá pra jogar, eu jogo muito mal, velho. Isso aí, ó. Nem que eu não ganhe esse jogo, mas... Isso aí eu já não faria no campeonato, entendeu? Os passes já não vão direito naquele campeonato. Não sei o que acontece. Deve ser a maldição do campeonato. Olha o lançamento... Ai, meu pai, meu pai, meu pai, ia, ia. Ia, ia. Oh, ia, ia. Minha nega não sabe o que eu sei. Tá difícil, velho. Olha o lançamento. Ai, mas... Fala a verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, filha da puta. Nossa, velho. Que bosta, mano. Puta que pariu. O que esse merda desse manga lá tava fazendo no meio campo, velho? Ô, zagueiro ruim, filha da puta. Que isso, não foi... Não foi nada, velho. Tá certo, não foi nada, é isso mesmo. Ah... Meu Deus, cara. Fim de primeiro tempo. Ô, bosta de jogar contra time assim, mano. Ah, eu vou tirar esse mangala do meu time, cara. Com certeza eu vou tirar o zagueiro ruim. Como que pode, cara? Como pode? Não! Cara do céu, é só aqui que o Yaito retromba com o Neymar e cai, velho. Olha o gol. Ah, filha de uma puta, velho. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Jogo bosta. Jogo lixo. Vai pra cima, velho. Gol. Ai, meu Deus do céu. Olha o Vampires fica correndo do meu lado, mano. Pelo amor... Nossa senhora. Tá certo, tá certo. Outro gol, velho. Bom, galera. Acabou o jogo. Chegou uma hora que eu parei de jogar. Chegou no quarto gol, eu deixei o cara brincar sozinho. E eu queria mostrar pra vocês a nota do Mangalai do Company, velho. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Nenhum dos dois conseguiu uma dividida direito, velho. Eu quero testar. Eu coloquei o Vertogen no lugar do Mangalai e eu quero fazer um teste pra ver se vai melhorar o time, cara. Porque não é possível isso, mano. Não é possível. Ô cara ruim, mano. Nem no Manchester City eu gosto de jogar com esse Mangalai. Ele é muito ruim. Muito ruim. Ele só é forte, velho. Mas isso aqui não é UFC, não. Isso aqui é futebol, mano. Já encontramos o adversário que vem com o uniforme do Barça. Vem no 4-4-2. 86 de classificação. Ele tem 100 de entrosamento. Ele vem com o Messi, Lewandowski e Neymar. O Tony Kroos, Filipe Lan, o Royce, Robin, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo e Sirigo. Um time maço, né? O cara só tem Messi ali na frente. Cara, ele cruzou, o meu zagueiro pulou e o Messi ganhou de cabeça. Olha o Messi colocando na frente. Gol. É só chutar, cara. É só chutar. É só mandar pra frente e chutar que não tem o que fazer. Nossa, mano do céu. Olha o meu... Não, olha o meu time. Parece que eu tô jogando defensivo, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ai, cara. O Messi colocou na frente. 3x0. Ah, vai tomar no cu. Não foi aí que eu toquei, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ih, é tiro de meta ainda. Ah, e se não é pra se irritar, eu não sei o que que é, velho. O Sport vai levar. Ô, louco, velho. O cara dá uma peitada em mim e não é falta. O que que é isso? Pode parar. Cara do céu. Eu toquei do lado, velho. Não, para. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Isso já é demais. Pra mim já é demais. Eu não vou nem pular, velho. Vou ficar no meio. Olha a demora. Ah, não foi aí que eu toquei de novo, cara. Mas será possível isso? O cara tava jogando com 5 zagueiros. E eu queria mostrar de novo a nota pra vocês dos caras aí. Company 6.6, Boateng 6.0. O cara tá com um timaço. Eu tô puto porque eu só tô perdendo. Tá dando tudo errado pro meu time. É pênalti que marca pra um, que não marca pra outro. Então tá uma beleza. Vamos lá pro jogo. Vamos perder de novo. Como vocês podem ver, eu troquei de time, né? Eu tô com outro time. Meu Deus, olha esse passe. Pelo amor de Deus, cara. Na trave, velho. Chupa. Tá lá dentro. Gol. Cabela. Vou mostrar o replay pra vocês aí, porque eu não tô nem narrando o jogo mais. Eu tô jogando igual esses moleques que jogam com o Real Madrid. Só tô correndo. Pega o Ramírez no meio e corro. Pega o Ramírez no meio e corro. É só isso que eu tô fazendo. Agora, ó. Pega o Benes. Pega o Benes. Vou e faço o quê? Corro. E cabeceio. Tá vendo? É assim que tem que jogar. O FIFA é assim que tem que jogar. Meu pa... O goleiro tá tocando errado, cara. Cara, é só passe nas costas. É só... Gol. Aí é gol. Ai, é só passe nas costas, cara. Olha aí. Cara, o que que tá acontecendo? Não, não é normal isso aí. Isso não é normal, velho. Não é normal. Nenhum passe tá indo direito. Nem... Nem... Ah, tá. Daí não é pênalti. Não, beleza. É isso aí. Aí é gol de novo. A demora do Benes... Não é normal isso aí. Não, olha esse passe. Olha esse passe. Eu toquei. Ele não tocou. Estamos na segunda divisão. Eu não sei o que fazer. Porque... Essa foi a pior divisão que eu já fiz na minha vida. E tá foda, velho. Tá foda porque, como vocês viram aí, todos os lances, ninguém acertava passe, velho. Ninguém acertava passe. Mas... Desse jeito fica difícil, porque... Você vai tentar dar um passe pro lado, o cara joga nas costas do jogador. Entendeu? É... É foda. É foda, mano. Tem hora que... Que não adianta. Tem... A EA decide que você não vai ganhar e você não vai ganhar. Eu não sei o que que vocês pensam disso. É... Falar que eu tô chorando, se falar que é muita choradeira, é porque realmente não assistiu o episódio. Não prestou atenção nos lances que eu coloquei. É... E é isso. Fim da série. Foi ótimo até a segunda divisão. Chegamos na primeira divisão. Não teve condições. A coisa começou a piorar. O meu FIFA travou. E... Bom... É isso aí. Galera, um abraço. Valeu por acompanhar a série. Nós vamos pra outras séries aí. Falou, valeu.